e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Israel em todos os dias da tua vida, e verá os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Uma palavra abençoada, né? Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o Filho de Deus que teme ao Senhor, né? Que busca o Senhor cada vez mais, porque nós sabemos que nós não somos nada sem a presença do Senhor. E cada vez mais que nós o buscamos, nós somos preenchidos. O nosso coração é cheio, né? Porque a presença do Senhor é real. E é muito difícil uma pessoa que não busca o Senhor não seja cheio, né? Porque quanto mais a gente busca, mais o Espírito Santo vai preenchendo aquele vazio. Quanto mais a gente busca, o Espírito Santo vai enchendo aquilo que nós precisamos. Que você possa nessa noite o adorar, fechar os seus olhos, que nós possamos buscar verdadeiramente. Porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E hoje, sendo o nosso culto do extraordinário, eu creio que Deus vai fazer algo tremendo nessa noite. Basta nós buscar, basta nós o adorar, porque Ele está aqui, Ele está aqui e Ele vai operar nessa noite. Aleluia! Pai, nós te adoramos, Senhor. Pai, nós te bendizemos o teu santo nome, Pai. Nós queremos, Senhor, a tua presença nesse lugar, Pai. Nós queremos ser preenchidos, Pai. Nós queremos ser transbordantes, Pai, na tua palavra. Porque nós precisamos, Senhor. Nós precisamos andar nos teus caminhos. Nós precisamos seguir a tua palavra, Pai. Aleluia, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós nessa noite. Que o Senhor venha transbordar, Senhor. Que o Senhor venha transformar vidas nessa noite, Pai. Eu creio, Senhor, no teu agir nessa noite. Eu creio, Pai, no milagre que há de acontecer, Pai. Eu profetizo, Pai, a cura nesse lugar. Aquela pessoa que chegou doente, Pai, vai sair daqui curado. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor é fiel. O Senhor é aquele que opera. E nós cremos em ti, Pai. Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus! Te adoramos, Senhor. Teu fome Tenho sede de ti Aleluia! Oh, Senhor! De aprender de ti Que é monstro e humilde Aleluia! É que o minuto aqui Vale mais que uma vida Vale mais, Senhor Tu és tudo, Jesus Tu és tudo o que eu quero ser Tudo o que eu quero ter Tu és tudo o que eu quero ser Tudo o que eu quero ter Tu és tudo, Senhor A tua presença é o que nós queremos, Pai Aleluia! Do sede Como um deserto Como um deserto Água Sim, Deus! Nós temos sede por ti, Pai De aprender de ti Que é monstro e humilde Aleluia! É que o minuto aqui É que o minuto aqui Vale mais que uma vida Tu és tudo Aleluia! Tu és tudo o que eu quero ser Tudo o que eu quero ter Tu és tudo o que eu quero ser Tudo o que eu quero ter Tu és tudo o que eu quero ser Aleluia! Tudo o que eu quero ter Tu és tudo o que eu quero ser 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 Como um selo em meu coração Tu és meu tesouro Aleluia! Muitas águas Muitas águas vêm sobre mim Eu me sinto segura Como um selo em meu coração Como um selo em meu coração E eu me sinto segura Vamos declarar em uma só voz Como um selo em meu coração É meu tesouro em meu coração Tua voz As muitas águas Muitas águas vêm sobre mim Eu me sinto segura Somente a igreja Como um selo em meu coração Como um selo em meu coração E eu me sinto segura As muitas águas vêm sobre mim Eu me sinto segura Como um selo em meu coração Vamos aumentar o volume Como um selo em meu coração Tu és Jesus Tu és meu Deus Vamos erguer as nossas mãos aos céus Em uma só voz Mas muitas águas As muitas águas vêm sobre mim Ele é E eu me sinto segura Para onde eu vou Para onde eu vou sem você Para onde eu vou sem você Para onde eu vou sem você Não sobra nada Não sobra nada Sem teu grande amor Tu sabes tudo que eu não sei Tudo que eu sei Tudo que eu sei Meu Deus Eu sei Eu preciso Eu preciso Estar contigo E onde eu vou sem você E onde eu vou sem você Eu te levo Eu te levo Amado Eu te levo Amado Eu te levo Amado Eu te levo Eu te levo Amado 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 Aleluia, Senhor Pra onde nós iremos, Pai? Pra onde nós iremos, Senhor? Que nós possamos levar o Senhor conosco, Pai Porque o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai Porque é o Senhor que nos preenche É o Senhor que nos guarda É o Senhor que nos protege É o Senhor que caminha conosco a todos os dias, Pai Aleluia, Deus E nós não somos nada sem a Tua presença Sem o Teu amor, Jesus Que o Senhor venha todos os dias, Pai Todos os dias, Senhor, que estão venham a caminhar conosco Que nós possamos estar lado a lado com o Senhor Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Eu procurei, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri, teu rio em mim, e transbordei, do teu amor, sinto fluir, teu rio de vida aqui. Sinto fluir, teu rio de vida aqui. Eu procurei, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri, teu rio em mim, e transbordei, do teu amor, sinto fluir. Sinto fluir, teu rio de vida aqui. 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 Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu... Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Se tu flui, teu rio de vida a ti, se tu flui, teu rio de vida a ti. Se tu flui, teu rio de vida a ti. Se tu flui, teu rio de vida a ti. Podemos, Senhor, sentir o teu rio. Podemos sentir, Senhor, o teu flui neste lugar, meu Deus. Glória, glória a Deus, Senhor. Aleluia. Quero convidar você a dar a mão pra pessoa que tá do seu lado, em nome de Jesus. Fecha os corredores. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. E como vocês aprenderam sobre a oração de concordância, nós estamos reunidos nesse lugar, em um propósito. De adorar e buscar a face do nosso Deus. Nós estamos reunidos no nome do Senhor. E como tá descrito na sua palavra, nos evangelhos. Que onde há um ou dois ou três reunidos no seu nome, Ele se faça presente. E que se um ou dois ou três concordarem acerca de algo, o Senhor Ele fará. Então pegue com fé na mão desse teu irmão que tá do seu lado. Vamos unir a nossa fé nesse momento. Eu quero convidar você, querido. Que tá precisando de um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Não sei se é um milagre financeiro. Não sei se é portas abertas. Eu não sei se é cura. Eu não sei se é libertação, é transformação, é restauração no casamento. Mas o Deus que transforma Ele estará aqui. O Deus que cura está aqui. O Deus que salva Ele estará aqui. Vamos unir a nossa fé. Juntamente com os que estão no altar. Em nome de Jesus. Nós vamos declarar essa canção. Porque o Espírito de Deus estará aqui se movendo entre nós. Por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Aleluia! Eu posso ouvir a sua voz. Posso ouvir a sua voz. Eu posso ouvir a sua voz. É mais doce. É mais doce. É mais doce do que o pé. É mais doce do que o pé. Me tira desta cova. E me leva até o céu. E me leva até o céu. E fogo e terremoto. E fogo e terremoto. Vento forte que passou. Vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos, Jesus. Já vivi tantos perigos. Mas a tua voz, Pai, me acalmou. Mas a tua voz me acalmou. Ele tem toda a autoridade. Tu dá ordens. Tu dá ordens. Eu me sinto tão seguro, Pai. Eu me sinto tão seguro. No teu colo altíssimo. Em uma só voz. Vamos te profetizar. Não há. E não há ferroiro. Nem importa. Que se feche em diante da tua dor. Não há doença. Não há doença. Nem culpa. Mas se vem de pé diante de nós. E a tempestade. Ai meu Deus. Se acaba. E na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra. Pois tua palavra. Eu confio nela, Jesus. É pura. É escudo. É escudo. Para os que nele creem. E não há ferroiro. É agora. Nem importa. Receba seu milagre. Que se feche em diante da sua voz. Que se feche em diante da sua voz. Que se feche em diante da sua voz. É a tempestade. Se acalma. Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é cura Escudo para os que nele creem Receba seu milagre, receba a cura agora Receba a cura agora Receba a libertação na sua família Receba o agir de Deus O Senhor está operando nesse lugar Vem, 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 receba Receba o toque do Senhor O toque que cura, que liberta Não há ferrolhos Nem pode O Senhor tem que ouvir Não há doença Tem culpa, Pai Tem culpa Esse reino é o teu cristão E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é pura Escudo para os que nele creem Você pode exaltar o rei dos reis O Deus da sua salvação Aleluia 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 Seja entronizado, Senhor Seja exaltado aqui, meu Deus Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia 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 por aí, amém? Com essa mesma alegria, né? Com essa mesma unção a gente possamos estar ofertando, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, por aquilo que Ele tem colocado pra que nós possamos viver, né? Segundo a vontade dEle, nós possamos estar sempre com essa alegria, com essa gratidão, né? Porque Deus não tem deixado faltar nada pra cada um de nós, amém? A gente vai estar orando, né? Amém? Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor, que o Senhor, Pai, nesse momento, venha abençoar cada pessoa, Pai, cada filho Teu, Pai, que vai estar ofertando, que vai estar dizimando, Pai, para a Tua casa, assim como o Senhor proveu, o Senhor vai prover pra aquelas pessoas que não tem, Pai, pra que eles venham, Senhor, Deus, estar com o coração aberto a Ti, pra que eles possam sentir, Deus, o desejo em Seu coração pra Te ofertar, pra Te dizimar, Senhor, porque o Senhor nos deu, e nós estamos aqui pra lhe dar, Pai, aquilo que é Teu, aquilo que o Senhor nos entregou, e hoje, Pai, nós estamos grato a Ti, por tudo que o Senhor tem nos dado, e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, amém? Que você traga essa oferta com alegria, amém? Você pode ir sentando, amado. Declare isso. Você pode declarar essa canção. Aleluia! O meu caminho Meu caminho É do Mestre Minha esperança Minha esperança É do Mestre A minha vida É do Mestre Meu coração É do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Aleluia, aplauda o Senhor, amém Glória a Deus Amém, estamos de volta, amados Estava com muita saudade dos irmãos Estava com muita saudade do nosso povo, amém Mas nós tínhamos uma missão e ela foi concluída com sucesso Deu tudo certo, irmão Satanás, ele não pôde parar e impedir o agir de Deus, amém Porque a nossa vida é do nosso Mestre Depois eu posso contar os detalhes, né Mas nesse momento, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na terceira carta de João E sabe onde fica? Lá perto de Apocalipse, irmão Eu sempre recomendo para um novo convertido Ele lê essas três cartas de João Que fala muito sobre o amor de Deus Fala muito sobre Como nós podemos nos apegar Sobre a decisão que a gente tomou de entregar nosso coração a Jesus Sobre ser luz E hoje no culto do extraordinário Eu tenho certeza que o Senhor já está tocando na sua vida Amém Desde o momento que você chegou Tenho certeza que esses dias foram dias sobrenaturais A gente estava ali no Ceará Nessa missão, missão Nordeste Tivemos no Maranhão Foi bênção de Deus Tivemos no Ceará Foi bênção de Deus também E obrigado a todos que estiveram orando por nós Que contribuíram financeiramente E os que foram também Colocaram, se dispuseram Saíram do conforto do seu lar Percorreram tantos quilômetros, irmãos Que parece que nunca ia chegar Aí quando tu chega Tu chega no Pará Pronto, vamos chegar rápido Mais cinco horas de viagem Até chegar em Belém Mas o Senhor é bom em todo o tempo Valeu a pena Nós podemos dizer que isso aí é só um detalhe É só um detalhe A distância Mas tudo que o Senhor fez Lá no Ceará Foi poderoso Ver pessoas que tiveram Que tiveram vários encontros com Deus Mas O relato deles falaram Que nunca tinham vivido algo tão poderoso E tão real E que com certeza mudou a vida deles Eles já tinham participado de tantos encontros Mas nada comparado ao que eles viveram No retiro da vitória E a gente sabe o impacto que tem Irmãos, não teve resistência No dos homens não teve Eu acredito que no das mulheres também não teve O irmão Kieber está aqui para ser testemunha A gente não viu essa resistência Pensa num povo sedento Um povo com fome e sede de Deus Sabe, querido Do início ao fim não teve resistência Quando eu digo resistência Não teve operação do mal Para tentar burlar Tentar tirar Atrapalhar Aquilo que Deus Ele queria fazer Naquele Naquele retiro E nós podemos ver Quando há um desejo No coração do homem Por Deus Nós vemos vidas transformadas Sabe, todas as vezes, querido Que há um desejo no coração do homem E o homem se posiciona A Deus Ele faz algo extraordinário Aleluia E eu tenho falado isso Antes de eu sair Daqui para o Ceará Eu estava falando sobre isso E Deus já estava falando comigo Muito tempo Sobre posicionamento E é algo nítido E notório Que Deus só faz algo Na nossa vida Se nos posicionar Deus Ele não é ignorante Com relação, querido É, ah, eu vou Abençoar o Mael Né, só porque eu amo ele Não, não é por causa disso Eu já falei aqui Já ensinei Que as promessas de Deus Só vivem quem vive Em obediência ao mandamento Né E, mas o amor de Deus Ele é disponível Para todos nós Né Mas só vivem As promessas de Deus Quem se submete A palavra Quem, sabe Deixa de viver O egoísmo do seu ego E passa a viver Em obediência A palavra do Senhor Querido E é tão claro Na Bíblia Todas as vezes Que nós nos esvaziamos Sabe Das nossas vontades Das nossas prioridades Nós vivemos Algo sobrenatural Quando nós vemos Jesus operando milagres Você vai ver ele Sabe Você vai ver o homem Saindo de uma realidade Miserável Para uma realidade De cura Para uma realidade De milagre Por quê? Querido Porque é necessário Nós crermos No poder de Deus É necessário Nós nos apropriarmos Da palavra de Deus E é necessário Fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Então Como eu posso Agradar a Deus Tendo atitudes De fé É você fazer Mesmo sem ver É você Continuar Firme Mesmo sem ver Nada acontecer Mesmo sem ver Uma gota de água No céu É você continuar Crendo e confessando Sabe Aquilo que ninguém Está vendo Isso é fé E fé Não é uma mentalidade Positiva Fé Não é apenas Uma linguagem Palavra jogada Ao vento Não Fé Querido É um estilo De vida Que quando você Tem um encontro Com Jesus Você começa a passar A viver da fé O cristão Não viverá Querido De cultos O cristão Ele viverá Da fé Aleluia Se nós passássemos Um mês Com a igreja Fechada Você continuaria Com a sua fé Ativa Se você passasse Um mês Sabe Em um lugar Distante Longe da sua Realidade atual Será que a sua fé Continuaria viva Se você Passar um mês Convivendo Com pessoas Que não Crêem em Deus E eles tentarem Te provar o contrário Daquilo que você Crê Será que a sua fé Ainda continuaria viva Se você Caminhar com pessoas Sabe que A bíblia fala Lá no salmo primeiro E nos dá um conselho Não se assente Na roda dos escarnecedores Né Mas se você Passar aquele Um mês Sentando no meio Da roda Dessas pessoas Que nós vemos Isso acontecer Na férias Algumas pessoas Viajam Vão pra casa De familiares E muitos ainda Não servem a Deus E Será que a sua fé Continua mesmo Será que o meu amor Por Deus Continua o mesmo E hoje Sabe O que a gente percebe Na igreja Querido Que nós precisamos Reafirmar Todos os dias Aquilo que nós Cremos Nós vemos Sabe Pessoas levantando Tantas causas Inúteis Como a legalização Do aborto Como a legalização Das drogas E eles dão a vida Por causa disso Dão a cara A tapa Por causa disso Porque é aquilo Que eles acreditam E eles defendem Com o exidente E nós Como cristãos Que cremos Num Deus Que é vivo Num Deus Que é três em um Num Deus Que operou no passado Que opera hoje Também no presente E muitas vezes Nós somos incrédulos Somos incrédulos Porque querido Quando se levanta Uma tempestade Nós queremos Pular do barco Quando nós Não vemos as coisas Sabe Dentro da nossa realidade Daquilo que a gente Almeja Espera Quando a gente Não ver alguém Que está presente Por exemplo Eu percebi Durante a nossa retirada Que muitas pessoas Claro que alguns Estavam viajando Mas alguns Não vieram Porque não quiseram Eu via nas fotos Que a igreja Teve uma queda De presença Sabe Algumas pessoas Aproveitam Porque o pastor A pastora não está Porque os irmãos Não estão Sabe querido E tudo isso Mostra Que ainda somos Nércios Somos novos Ainda somos Muito Imaturos Em que sentido Eu me coloco No meio também Querido Porque Se nós vivemos Por aquilo que sentimos Nós estamos falhando Nós só estamos Ocupando um lugar Dentro da igreja A partir do momento Que você Continua servindo a Deus Por emoção Vai chegar o momento Que o pastor Pode liberar uma palavra Você se magoa Você se chateia E alguns Não se desviam Mas alguns Se tornam Resistentes Dentro da igreja Alguns rejeitam Os ensinamentos Daquela pessoa Que o repreendeu Alguns rejeitam Não obedecendo O que está sendo falado Alguns rejeitam A ponto de Ficar inerte Dentro da igreja Sabe querido E tudo isso Impede Da gente Viver o propósito E o plano de Deus A partir do momento Que Deus Ele nos chama Que Deus Ele nos criou Ele nos criou Para um propósito Ele nos criou Com um destino Com um alvo Com uma meta É como eu sempre digo Querido E como eu estava falando Num encontro com Deus Que Deus Ele desde o início Ele foi Intencional Com o homem Deus foi Intencional Quando criou Adão Para quê? Para ter um relacionamento Com ele Você vê isso Que antes do pecado Entrar na terra Entrar na vida Do homem Na humanidade Você vê que Deus Ele tinha o quê? Na viração do dia Ele tinha um horário É ou não é? Ele tinha um horário Para visitar o homem Porque Era a sua criação Mais perfeita Né? Era a sua imagem A sua semelhança Ou seja Era a sua imagem física Que tinha também Deus colocou no homem As suas características Deus colocou no homem Os seus sentimentos Deus colocou no homem Querido Tudo que ele poderia Pensar de perfeito De bom Ele colocou no homem Mas aí o pecado Ele entrou Por causa De uma decisão Errada Querido E as vezes A gente para Para pensar Se eu pudesse Apagar a minha história Eu tinha apagado A minha história Querido Maio Você está aqui hoje Você é o resumo Da sua história Você é Sabe As suas escolhas Lá atrás Te resumem hoje Algumas decisões Foram erradas Foram Poderiam ser evitadas Poderiam Mas se hoje Você anda na verdade Glória a Deus Por isso Porque vai chegar Um tempo Que a tua história Vai servir de cura Para muitos Vai chegar um tempo Que a tua história Vai servir de testemunho Para glorificar O nome de Jesus Mas você Que está crescendo Dentro de uma igreja Ouvindo a palavra Do Senhor Melhor do que Sacrificar É o que Obedecer Melhor do que Passar pelo vale Da sombra da morte É continuar Na luz É continuar Vivendo a promessa E a vontade De Deus Sabe querido E hoje Eu estou aqui E Deus está Trazendo essa palavra Ao meu coração Porque é uma realidade Hoje a gente vê Muitas pessoas Que servem a Deus Ainda não vivendo O propósito de Deus Para a sua vida Porque Deus Jesus Ele não veio apenas Para curar o homem Jesus não veio apenas Para Né Olha Tu que está cego Receba a vista Você que está Né Acamado Receba agora Para cura Jesus Ele veio também Para transformar A nossa realidade A gente vê isso Que ele transformou A realidade de homens De doze homens A realidade de homens Que estavam acostumados Com rede Com peixe Com mar Uma realidade Tão Simples E natural Que eles não tinham Outro sonho A não ser A viver daquilo ali Mas Deus mostrou Para eles Que eles poderiam Ir mais longe Deus mostrou Para eles Que o plano de Deus Para a vida deles Seria revolucionar A humanidade E hoje nós conhecemos Eles como os apóstolos Os discípulos Do Senhor Jesus Homens simples Mas que entenderam Qual foi o seu chamado O seu propósito E Deus tem um chamado Para você, querido Aleluia E aqui Na terceira carta de João É um capítulo que tem No versículo 2 Versículo 1 Diz assim O presbítero Ao amado Gaio Quem na verdade Eu o amo Esse aqui é o apóstolo João Ele fala assim Amado Desejo que te vá Bem Em todas as coisas E que tenhas saúde Assim como vai bem A tua alma Porque muito me alegrei Quando os irmãos vieram E testificaram Da tua verdade Como tu andas Na verdade Não tenho maior alegria Do que este Do que ouvir Que os meus filhos Andam Amém, querido Eu vou dar um resumo Para você Do que o apóstolo João Estava falando Acerca de Gaio Ele estava Mandando uma carta Para esse discípulo dele Com muita alegria Porque o relato Que eles tiveram Que ele teve De Gaio Foi um relato bom De alguém Que era Que seguiu os mandamentos De Cristo Alguém que estava Obedecendo E honrando O evangelho Sabe É como É como a gente vê Quando alguém Vem falar bem De vocês Para mim A gente fica feliz A gente fica todo besta É aquele pai Né Quando alguém chegou Muitas pessoas já chegaram Pastor Né Aquela irmã Lá da sua igreja Aquele outro irmão Aquele adolescente Aquele Olha É um menino de Deus É uma mulher de Deus É poderoso Quando a gente vê Alguém chegou Olha Rapaz Eu não sabia Que a Jéssia pregar Desse jeito Né Quando alguém chega Olha pastor Eu não sabia Que o Mael Sabia tocar tudo isso Quando eu Eu não sabia Que a irmã Vande Era um trator Né Mulher imparável Parece o O luva de pedreiro Indomável Né O incansável A mulher incansável Né O irmão Cube Com detalhes técnicos Né Sabe A gente fica Todo besta Quando a gente vê Ouve Esses elogios De homens De pessoas Que estão de fora Observando Porque talvez você não saiba Mas você é observado Você é observado Pela sua família Você é observado Pelos seus vizinhos Você é observado Na escola Na faculdade Você é observado No seu trabalho Você está sendo observado Pelo próprio Deus Todos os dias A Bíblia fala Que ele não dorme Nem tosqueneja Ele nem pisca Amém Nós somos observados Querido Mas O que o apóstolo João Estava falando Ele estava desejando Olha Gaia Eu quero que você Viva tão bem Assim como vai bem atual Eu imagino que Gaia Não estava passando Um momento de Ele ainda fala assim Desejo que te vá ver Em todas as coisas E que tenhas Saúde A gente percebe Então Que Gaia Poderia estar Enfrentando Uma enfermidade Física E hoje A gente associa Ah Não importa Se eu estou Sentindo uma dor Na coluna Não importa Se essa dor de cabeça Não me deixa Essa enxaqueca Não importa Que a minha alma Está livre Não importa Que eu estou bem Com Deus Isso é o suficiente Não Querido Sabe Se isso fosse Suficiente Está Liga Espiritualmente Bem com Deus Jesus não veria E não Sabe Os profetas Não falariam Acerca Da obra De Cristo E pelas suas pisaduras Nós seremos Sarados E o apóstolo João Estava declarando Algo tão importante Aqui E que nós Precisamos Tomar posse Para nós Aleluia Que Deus Ele Amado Quando Deus Ele nos criou Ele nos criou Com saúde Ele nos criou Saudável Aleluia O propósito De Deus Não é que você Fique doente Para depois Receber a cura O propósito De Deus É que você Receba a palavra Da fé E não Aceite Enfermidade Você não Vai passar Por enfermidade Porque O teu estilo De vida Vai resistir A enfermidade Pode haver Um sinal De dor de cabeça Mas dentro De você Eu não aceito Essa dor de cabeça Porque eu sou curado Aleluia Antes mesmo De chegar Você já está Tendo um posicionamento Pelo estilo de vida Que você vive Mas nós só podemos Ter esse posicionamento Esse estilo de vida Quando nós entendemos Querido Quem nós somos Se nós somos Servos do pecado Ou se nós somos Servos do Deus vivo Ou seja Essa mentalidade Só começa a fluir Na nossa vida A partir do novo nascimento O novo nascimento Ele é uma chave Sabe Fundamental Porque você está saindo De uma realidade De miséria Uma realidade De pecado Você está saindo De uma realidade Querido Limitada Para viver Coisas maiores E o novo nascimento É você deixar De viver O que você estava Vivendo Para agora Viver o que Deus vai estabelecer Para você viver Aleluia Ele vai tirar A Bíblia fala Em Ezequiel Que ele tira O coração de pedra E nos dá Um coração de carne Dentro dele O seu E se você Era ignorante Se você Era grosseiro Agora você Vai ser paciente Porque o Espírito Santo Está na sua vida E os frutos Do Espírito Vão operar Na sua vida Paciência Bondade Amor Domínio próprio Se você Era alguém Explosivo Agora você Vai ser alguém Amigável Você vai ser Alguém Apaziguador Aleluia Se você Era alguém Ansioso Agora você Vai ser alguém Tranquilo Querido Porque Se você Entender Que o novo Nascimento É totalmente O oposto Do que você Era Você vai Entender E você Vai viver Tudo que a Bíblia Diz Se eu Era um Miserável Se eu Eu era Viciado Eu era Jogado Nas drogas Eu era Jogado Na prostituição Agora eu Vou entender Que a minha Vida Vai ser Diferente Porque Jesus Pagou um alto Preço E esse alto Preço Não foi apenas Para me curar Para me libertar Das drogas Mas foi para me dar Um propósito O pecado Como eu sempre falo Eu aconselho Muitos jovens Eu falo assim Olha O pecado Se você não matar ele Ele te mata Porque o salário Do pecado É a morte Então Deus ele nos criou Com saúde Com um estado Perfeito Mas esse pecado Ele trouxe um desequilíbrio Na nossa vida A gente percebe Que já começa Lá no jardim Quando Adão Ele sai Daquele lugar De perfeição Aquele lugar Onde era a vontade De Deus Sabe querido Então o pecado Ele nos tira Do lugar Onde Deus Quer que a gente Esteja A gente vê A gente vê isso Muito nítido Quando a gente vê Um ministro De louvor Tocando Você vê aquela pessoa Num altar Cheia de Deus Mas quando essa pessoa Peca Ela sai do altar E parece que O brilho dela Não tem mais Aquele brilho Se essa pessoa Não se arrepender Verdadeiramente O brilho Não volta Mas se ela Se arrepender Deus traz A dupla honra Porque no lugar Da vergonha Deus traz A dupla honra Amém E depois Sabe o que vai acontecer Você vai ver Que aquela queda Nem vai mais lembrar As pessoas Não vão lembrar Se você Se posicionar E você não será Lembrado Pela sua queda Você será lembrado Pelo que você Está fazendo hoje Porque talvez Alguns nem lembram Mas Ainda pode ter Alguns que te chamam De caranguejo Né Ivan Mas você é o Ivan Hoje Amém Pra mim Nem lembrar mais Que isso aí Né Mas quando alguém Lhe chamar assim Fala Não Meu nome é Ivan Isso aí era Quando eu vivia No passado Não aceite Mas ninguém Lhe chamar assim Pode ensinar Não meu amigo Eu vivia assim Mas Hoje Eu vivo pra Eu prossigo Hoje o meu nome é Ivan Eu sou servo de Eu sou servo de Deus Eu sou filho de Deus Então se Se você quer continuar Me chamando assim Bora parar por aqui Querido Isso é um posicionamento Não de ignorância Mas pra você Pra as pessoas Entenderem que hoje Você tem um novo nome Uma nova identidade Você nasceu de novo A gente não nasce de novo Apenas quando a gente Desce nas águas Mas quando Como a gente sempre fala A cerimônia do batismo Nas águas É só pra enterrar O que já está morto Você nasce de novo Quando você Entende que aquela Realidade de vida Não é o que Jesus Tem pra você Aleluia E o novo nascimento Começa quando você Entrega a sua vida A Jesus Amém Mas Jesus Querido Ele veio pra isso Pra nos dar a vida Sabe O apóstolo João Tava falando Caio Eu quero que você Viva Bem E que você Tenha muita saúde A gente vê que Caio Ele tinha já Uma vida com Deus Ele era bem Ele era Espiritualmente Ele vivia uma vida bem E sabe Existem muitas pessoas Que são pessoas de Deus Cheias de fé Sabe São pessoas Que São Muito importantes Na obra de Deus Mas parece que Quando acontece Algo Extra Fora Aqui Externamente falando Um problema Dentro de casa Parece que É tipo assim É uma pessoa Que se demonstra Tão firme Mas é aquela pessoa Que tá lá Grande Vai se enche É como se fosse Uma Uma Um balão Que enche 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 Aí Satanás Vem com Uma Uma fagulhazinha E estoura esse balão Tira o desequilíbrio Dessa pessoa Desequilibra a vida dela Todinha Por que querido Satanás Ele Ele nunca Para de trabalhar Para nos destruir Aleluia Se você tá orando Para os problemas Pararem Deus não vai ouvir Essa oração Ok Deus Que os problemas Acabem Não querido Não vai acabar O próprio Jesus Ele nos alertou Sobre isso Né E ele fala algo Se vocês sofreram Comigo Vocês reinarão Também em glória Comigo Existe muitas pessoas Que querem reinar Em glória Com Cristo Mas não Querem Ser aprovado Eu tenho falado Isso E algo interessante Que a tentação Ela não vem de Deus O que vem de Deus É a aprovação A tentação Vem de Satanás Porque quem é o tentador É Satanás Deus não tenta Ninguém Querido Aleluia E Deus Ele nos permite Passar por provas Porque ele quer Nos elevar Para um nível De maturidade E vida E propósito Que ele estabeleceu Para a gente viver Aleluia Então Eu quero que você Entenda algo Que Jesus Ele veio Para nos trazer Uma cura Essa cura Aqui fora Mas para a gente Viver Tudo O que Deus Quer aqui fora Nós precisamos Tomar uma decisão Aqui dentro Aleluia Então a Bíblia Fala assim Amado Desejo que você Vá bem Em todas as coisas Quando o apóstolo Está falando isso aqui Sabe Em todas as áreas Ele não está falando Apenas na vida financeira Ele não está falando Apenas na saúde Ele está falando Em todas as coisas Na família No ministério Nos sonhos Nos alvos pessoais Em todas as áreas Querido Sabe Existem pessoas Que Quando estão passando Por um problema De enfermidade Elas acham Que Ela não pode Procurar um médico Vou dar um exemplo Para você Uma pessoa Que está Enfrentando a depressão A depressão Querido Não é a causa A depressão É só um sintoma De que existe Alguma coisa errada Na vida dessa pessoa E ela vem arrastando Há anos Para uma pessoa Chegar a depressão Chegar a um estado Depressivo De não querer Mais viver É porque Alguma coisa Está errada Na sua vida E ela vem Tudo empurrando Com rodo E quando ela Chega A uma crise De ansiedade Quando ela chega A um estado De depressão A solução Que Satanás Quer dar Para isso É a morte Mas Deus Deus também Levantou Pessoas capazes Aqui na terra Psiquiátricas Psicólogos Mas uma coisa Que Deus deixou Para nós Foi a fé Aleluia Uma pessoa Que crê em Deus Ela pode passar Por depressão Pode Porque nós Somos seres humanos E se nós Estivermos vivendo Aquilo que não é Da vontade De Deus Você estiver vivendo O propósito Que não é Para você viver Você vai Encontrar uma depressão Uma pessoa Que sonha Em fazer A obra De Deus E se enfia Dentro do escritório Ela vai viver Uma vida Depressiva E ela vai trazer Para si Enfermidade Desequilíbrio Emocional E ela vai Estar vivendo O que essa palavra Está dizendo Não Sabe Quantos Filhos De pastores Hoje Não desejam Ser pastor Porque vê O que o pai Passa Eu que vou Querer Isso para Minha vida Sabe Que de nós Como pessoas Nós temos que saber Filtrar Aquilo que é Humano E aquilo que é Espiritual Isso se chama Discernimento Discernimento Ele traz O equilíbrio A ponto de você Não ser tão Racional E não ser Radicalmente Espiritual Você É como a Bíblia Fala Que o Espírito Santo Ele é o pendor O pendor É o que traz Equilíbrio É aquele que mede Amém Você já viu Aquelas balanças Antigas Que colocam Um pezinho Do lado Para te pesar Aqui É o Espírito Santo É aquele pezinho Nem muito Para lá Nem muito Para cá Na medida Para você Não viver Num desequilíbrio Mas só é Só vamos conseguir Viver Isso Querido Só vamos conseguir Viver Sabe A obra de Jesus Essa transformação Não é de fora Para dentro É de dentro É como É como É como A gente fala muito isso Em processo de libertação É como É como se você Tivesse uma nascida E o processo De Se esvaziar Tirar Tudo que está podre Né Tem que espremer E a palavra De Deus Muitas pessoas Hoje Elas querem Só passar o azeite Passar o óleo Tomar o remédio Para não doer Mas a palavra De Deus Vem para espremer Isso Para tirar Tudo que não Presta Querido Aleluia A palavra De Deus É isso Para arrancar De uma vez Por toda Porque Vira e mexe Se você não arrancar Aquele pecado De estimação Vai chegar uma hora Que você pode chegar Num quadro depressivo E viver uma vida Infeliz De enfermidade Mas querido Se nós formos Resolvidos Aqui dentro Porque tudo aquilo Que está dentro Vai ser externado É ou não é? A não ser que Essa pessoa Seja muito Muito boa Em disfarçar Está sorrindo Para todo mundo Mas Está sentindo dor No estômago Está vivendo Algo No seu interior Passando por uma crise Emocional A não ser que Essa pessoa Consiga maquiar Tanto isso Mas vai chegar Uma hora Que não dá Para conciliar Né? E a obra de Deus Na vida do homem É de dentro Para fora Ele mesmo Diz que o que mata O homem Não é o que entra Mas é o que Porque nós somos julgados Querido Pelas nossas atitudes Pelas ações Pelas palavras Que lançamos Pelas nossas decisões Pelas nossas escolhas Nós somos julgados Por isso Perante Deus Nós seremos julgados Por meio daquilo Que estamos semeando É por isso que eu falo Acabei de falar isso Que hoje nós somos Resumo de escolhas Que fizemos no passado E existem muitos Crentes hoje Infelizes Que sentem dores Na coluna Dores de cabeça Tomam um doflex Tomam um tocilax Para passar a dor Né? Passam Né? Momento de tristeza Altos e baixos E não Vai passar Sabe Sabe qual é a palavra Que eles se apegam? É Eu até ouvi um pastor dizer Isso até É engraçado E é verdade Que existem Dois tipos de pessoas Que gostam dessa palavra Chamada processo Um é o advogado E o outro é o crente Né? Não É o processo de Deus É a vontade de Deus Se Deus quer que eu viva Isso aqui Eu vou viver Não posso É Não Eu estou no deserto Né? Estou no deserto Estou passando pela prova Então Não posso mudar isso Sim Nós vamos ter Vamos passar por processo Nós vamos passar por fase Mas eu quero trazer um entendimento Para nós hoje Querido Sabe que Você não pode parar no processo Você não pode se apegar ao processo Tudo está dando errado na sua vida Não é a vontade de Deus Não querido Não é assim É os pensamentos Dos arminianos E né? E esqueci o outro lá Essa é a grande questão Não Tudo é a vontade de Deus Tudo que acontece na minha vida É a vontade de Deus Não querido Não é assim Não é tudo que acontece É a vontade de Deus Não existe Coisas que você pode acabar o ciclo Aleluia Você pode quebrar esse ciclo de enfermidade na tua vida hoje Você pode quebrar esse ciclo de maldição De prostituição na tua casa hoje Com uma decisão Com um posicionamento Com uma realidade De deixar a palavra O reino de Deus Te influenciar E você externar isso aqui fora Dentro da tua casa Dentro No meio dos teus amigos Na realidade que você vive Que antigamente era de destruição Agora Você vive o reino de Deus Uma nova realidade Amém? E eu não posso parar no processo Porque A gente usa essa palavra processo Querido Sabe esse processo Em momentos difíceis Que a gente estava passando É, né Pastor É o processo Eu sei que Aí o cara caiu Né Não era Agora eu estou vivendo o processo Não, querido Não precisava você cair Não precisa você cair Para você obedecer a Deus É como Eu já falei isso Muitas vezes aqui Você não precisa deixar o vinho acabar Para você experimentar do bom vinho Como foi no casamento Daquela pessoa Né Que Jesus estava O primeiro milagre que ele operou Você não precisa Deixar para o final O melhor da sua vida Querido Você pode viver uma vida Livre de enfermidade Você pode ter um marido Transformado Você pode viver o melhor Dessa terra Se você estiver bem Aqui dentro Se você estiver resolvido Aqui dentro Se eu sou de Jesus Eu não sou Hoje nós vivemos Uma grande crise De identidade Na geração Que a gente vive Que era de jovens Uma hora você vê O jovem Postando tudo de Deus Eita que o irmão está crente E manda mensagem Para o pastor E tudo Pastor vamos para cima E tal e tal Cheio de sonho Aí numa outra semana Cadê o irmão? Quando é que eu sei Que aquele jovem está bem? É quando ele tem foto No perfil dele Quando ele não está Ele tira até a foto do perfil É ou não é gente? É irmão Eu conheço Eu tenho Hoje Hoje eu tenho que me adaptar Tem algumas coisas Que funcionavam antes Na realidade Que eu vivi de juventude Mas hoje não funciona mais Né? E querendo ou não Nós como igreja Nós como líderes Temos que nos adaptar Temos que continuar E é uma oração Que eu sempre faço Para Deus Me mostra o coração Dessa igreja Eu não quero falar O que elas querem Sabe? O que elas Querem ouvir Mas o que elas Precisam ouvir Eu tenho feito Essa oração E sempre faço Sempre faço Essa oração Porque a partir do momento Que Deus me fala Querido O que nós precisamos Como igreja Para mudar E viver o plano Dele nessa terra Sabe o que vai acontecer? Nós vamos sofrer menos Quanto mais cedo Eu e você Aleph Nos posicionarmos Diante da palavra de Deus Mais cedo Nós vamos viver A vontade dele Mais cedo Nós vamos alcançar As promessas Querido Não precisa demorar 25 anos Como foi com Abraão Pastor Mas Abraão Foi um pai na fé Querido Mas demorou 25 anos Você quer perder Mas você quer esperar 25 anos Para ter um casamento Abençoado Você quer Esperar 25 anos Para ter uma cura Na tua coluna De uma vez Por todas Para que a tua vida Mude O teu ministério Mude Comece a frutificar Você vai esperar Quanto tempo? Não Eu estou esperando Pela vontade Estou no processo Existem pessoas Até hoje No processo Querido Que vira e mexe Ela está lá De novo Fazendo a mesma coisa Vira e mexe Ela está desanimada Vira e mexe Ela tem uma atitude De desonra Vira e mexe Ela se envolve De novo Numa polêmica Numa fofoca Vira e mexe Ela cai de novo Na pornografia Vira e mexe Ela de novo Trai o marido Trai a esposa Vira e mexe Ela fica Ranzinza Com os outros Até quando Querido Nós Não vamos Sabe Viver O que essa palavra Diz Assim como vai bem A tua alma Eu quero que você Vá bem Em todas as outras Coisas Se você tiver Bem resolvido Eu e você Querido Aqui dentro Todas as áreas Da nossa vida Sabe O que nós carregamos Vai ser externado Vai vir para fora Não tem um carnegão Que vai saindo Aquilo é a podridão Do pecado É a cura Da alma É o perdão Que precisa ser liberado Mas vai chegar Um momento Querido Que o que vai fazer Isso é bíblico O que vai fluir De dentro de você O que a bíblia fala Que vai fluir De dentro de nós Rios Meu Deus Aplauda ao Senhor Irmão Amém Rios De água viva O que vai fluir Do nosso interior É rios Não é aquela água Da chuva Não Não é aquela água Da torneira Que vai indo embora Não É um rio Uma nascente Você já viu O que a gente vê Secar No nordeste A gente vê Riachos A gente vê Açudes secando Mas se você for Na nascente A nascente Continua fluindo A nascente Do rio São francês Continua tendo água Pela extensão Do rio Pode baixar o nível Mas lá na nascente Lá onde nasce Não baixa Aleluia Eu quero dizer Para você Que Deus Fará isso Conosso Assim como vai bem Aqui dentro Porque Às vezes eu me paro Para perguntar Puxa Eu pergunto Para a pessoa Como é que você está? Está bem Não pastor Está tudo bem Está tudo ótimo Ah o irmão Não dá fruto Na igreja O irmão não traz Um convidado Como é que está A célula? Não pastor Está uma benção Não está dando fruto Não está discipulando Ninguém 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 da família Ainda se converteu Como pode isso? Você já Você está lendo a Bíblia Não, mas eu Não querido Se eu estou bem Com Deus Aleluia Eu vou externar isso Amém Eu vou externar isso Porque querido Assim como vai bem A nossa alma Assim vai ser Bem Todas as áreas Da nossa vida Glória a Deus Então Deus Ele começa a mudar A nossa vida Querido Quando nós Reconhecemos Que precisamos Viver o novo Abra sua Bíblia Rapidinho Lá em Salmos Salmos 51 Estava com saudade Dos irmãos Irmão Então eu vou pregar Até meia noite Hoje Não quero choro Salmos 51 Versículo 10 É um Uma das passagens Que ele que Essa passagem Marcou a minha vida Em um momento Muito difícil Da minha caminhada Com Jesus Ainda na minha juventude E ela me marcou Muito Mas hoje Esse coração Que Deus Ele arrancou E me deu um novo Esse espírito Reto Vamos ler aqui Deus ele começa A mudar Nossa vida Querido Quando a gente Reconhece Que precisamos mudar Versículo 10 Diz assim Cria em mim Ó Deus Um coração Puro E renova Em mim Um espírito Reto Um espírito Inabalável Estável Que não se abala Amém Só esse versículo 10 Cria em mim Ó Deus Um coração Puro E renova Dentro de mim Um espírito Reto Você sabe Quem fez Essa oração Davi O rei Davi O homem Segundo o coração De Deus Ele estava Confessando uma coisa Deus Cria em mim Um coração Sabe Cria em mim Ó Deus Um coração Puro E renova Dentro de mim Um espírito Reto Bem aqui Nessa confissão De Davi Nós podemos ver Que ele já estava Longe de Deus E ele estava Reconhecendo Que precisava Voltar Bem aqui A gente percebe Que o foco Dele Não era Mais o mesmo Porque Davi Fez essa oração Quando ele estava No auge Do seu reinado O rei O ungido De Deus Aquele que Deus Levantou Aquele que matou Golias Aquele que saqueou Cidades Né Que matou Milhares Num momento De sucesso De grandeza E aí Davi Caiu Sabe Amados Quando nós Temos um coração Que ama Deus Nós precisamos Sempre estar Nos avaliando E uma pessoa Sábia Não é aquela Talvez você possa Olhar pra mim E me ver E pregar Eu posso Ter muito Sábia Mas a pessoa Sábia Ela só se torna Sábia Quando ela Aprende A ouvir Quando ela Ouve mais E fala Mesmo Aleluia Ela fala No tempo Certo Porque assim Como Nós podemos Construir Nós também Podemos Destruir E a Bíblia Está falando De um homem Sabe Que Amava Deus Que Deus Ele amava Davi Deus tinha Prazer Em Davi Mas Davi Tinha algumas Mazelas Davi Tinha alguns Pecados Escondidos No seu coração Davi Tinha algumas Brechas E isso Tava trazendo Enfermidade Pro seu corpo E sabe O que aconteceu Davi Estava preocupado Com a sua Reputação Davi Estava preocupado Com o que as Pessoas Iam pensar Dele O rei Adulterou Né O rei Caiu Querido Um coração Um coração Cheio De mazela Sabe Amado Ele atrasa O propósito De Deus Um coração Onde tem Portas Brechas Onde Satanás Ele entra Vai atrasar O processo De Deus Sabe Querido Não é o processo Da cura A cura É uma consequência Do que você Vive Aleluia A cura É um processo Do meu posicionamento De fé A restauração Na minha família É um processo Do meu posicionamento Como filho Dentro da minha casa Honrando meus pais Obedecendo Sabe Amando meus filhos Amando a esposa O esposo E assim você vai ganhando Sua família Mas aqui Eu não quero falar apenas Só sobre cura Mas uma restauração De vida Uma restauração De propósito Sabe Bem aqui Davi Viu a realidade De que ele precisava Voltar Para o propósito Um rei Que poderia Se vangloriar Não Mas eu já fiz Tanta coisa Tantas proezas Olha só Agora a gente tem Uma cidade própria Né Nós Nós Somos temidos Por muitas nações Eu já Conquistei Muitas cidades Juntei Bastante Ouro Mas Deus Tinha Um propósito Na vida de Davi Mas Deus Só cumpriu O propósito Quando Davi Se posicionou E foi necessário Davi Dizer Crie em mim Ó Deus Um coração Puro Então ele Estava falando Meu Deus O coração Que eu já estou Carregando Está sendo imoral Ele estava Confessando As mazelas Que havia No seu coração E você vai ver O relato De Davi Querido Não estou Lembrando Lembrar do salmo Mas ele fala Que enquanto Ele manteve O seu pecado Oculto Os seus ossos Envelheciam Os seus ossos Se secavam Existem Coisas Que Nós vivemos Que são Biológicas Enfermidades Que as vezes Aparecem Que é As vezes O sangue Do marido Não bate Com a esposa E o filho Nasce com alguma Né Nada que Deus Deus pode mudar Pastor Pode Existem outras Coisas Que Deus pode Curar através De tratamento Mas existe Algo Que a gente Precisa saber Definir Que o pecado 90% De enfermidade É causada Por pecado Escondido Câncer A maioria São de pessoas Com o coração Endurecido Que esconde Muita coisa Eu não perdoa Eu não sou Deus Só Deus que perdoa Querido Mas a Bíblia Fala Jesus nos ensina Na oração Né Perdoa Aquele que Esteja ofendido E quando Eu não perdoo Eu estou me colocando Numa posição Melhor que Deus Porque se Deus Perdoa Pô Quem sou eu Para não perdoar Irmão Dá para entender E bem aqui Davi Um coração Cheio de mazela E entregou Querido Sabe Ele confessou E isso Atrasa o propósito De Deus Em nossa vida Então o plano De Deus Não é apenas Trazer cura Prosperidade Amós Mas é nos dar um propósito Aleluia É te devolver Para o teu plano Para o plano Que você nasceu E talvez você diga Pastor Mas Qual é o meu propósito? Talvez o teu propósito Seja ser uma mãe Uma mulher de Deus Que vai ensinar Teus filhos Seriam homens e mulheres Honrosos nessa terra Que não vão se curvar Diante de satanás Sabe o que acontece? Há uma realidade Que tem se levantado Querido E nós como cristãos Precisamos ter cuidado Precisamos ter cuidado Nós vemos a cada dia mais O pecado Destruindo a realidade Dos nossos filhos Com ideologias Pensamentos E você não vai Você pai Você mãe Não vai conseguir Colocar na mente Do seu filho Que ele é Que ele é homem Ou que ela é mulher Levando ela Apenas no parquinho Passa cinco minutinhos Lá Rodando no cavalo Não Mas é o tempo Que você passa com ela Todos os dias Mas eu tenho que trabalhar Eu estou trabalhando muito Para dar um futuro para ela Talvez O teu trabalho Não vai dar Não vai trazer Fundamentos Princípios Para você estabelecer princípios Na vida de uma criança Você precisa de tempo Tempo Passe tempo com o seu filho Você quer que ele se torne Um homem de Deus Passe tempo com ele Amém Você não quer que seu filho Reproduza os erros Que essa geração Está praticando Passe tempo com ele Porque eles se alimentam Na internet Se alimentam na escola E passam Dez Meia hora Com você Numa praia Uma hora Numa praia Num banho Em algum lugar Num lanche Depois volta E você acha E você acha Que você como pai Você vai ter o coração Do seu filho Com meia hora Com uma hora Não querido É tempo Amém Como nós E eu digo algo pra você Que se você construir A sua casa Na rocha Pode vir Ideologia de gênero Pode vir Sabe Ideais De comunismo Pode vir Pensamentos De tudo que é tipo Querido Que são diabólicos Mas não vão Entrar na mente Do seu filho Não vão entrar No coração Do seu filho Por quê? Porque nele Está implantado O caráter De um homem Que ama a Deus Nela está implantado O caráter De uma mulher Que ama a Deus Porque viu No seu pai Viu no seu dia a dia Honestidade Um homem de oração Aleluia Amém Querido Isso é legado E nós como igreja Precisamos trabalhar Por isso É como eu sempre digo A Annalise Vai viver o que eu vivo Ela vai comer O que eu como Porque eu vejo Pai se matando De trabalhar Mas não gastam Tempo com seu filho Não passam tempo Então criando Filhos Querido Como a gente vê Filhos de pastores Famosos Saindo do armário É porque Querido Não é sobre O que você dá Mas é sobre O que você Deixa pra eles Como legado Não herança Mas um legado Herança É o que você Deixa aqui na terra Pra eles Mas legado É o que você Coloca dentro deles É o que você Imprime dentro deles Aleluia Isso é muito sério Querido E se nós E se nós Não reconhecermos Que nós estamos vivendo Tendo atitudes Erradas Agora Nós não viveremos O propósito De Deus Nós não viveremos Nós vamos passar Anos e anos Como foi Com alguns Profetas Né Que passaram Anos e anos Para entender O plano de Deus Pra sua vida Para viverem O propósito De Deus Amém Querido Então se tem algum Pecado Escondido Querido Confessa Coloque pra fora Ah Deus Me perdoa Por todos Os meus pecados Deus me perdoa Por isso que eu fiz Querido A Bíblia fala Que nós precisamos Confessar uns aos outros Pecado não mata Que mata É pecado Escondido Vergonha não mata Quase eu morri De vergonha Você quase morreu Mas não morreu O que mata É pecado Escondido Se você tem alguma coisa Contra Sabe Se você deixou Alguma porta aberta No passado Que ainda Te machuca Que ainda Atrasa a sua vida Nós como igreja Estamos aqui Pra isso Aleluia Você não vai expor A sua vida Pra qualquer um Querido Amém O lugar de cura É no altar Glória a Deus Davi Ele tava falando Crie em mim Ó Deus Um coração puro E renova dentro de mim Um espírito reto Sabe querido O plano de Jesus Não é apenas isso Trazer cura Mas é te lançar Novamente com propósito Não é plano de Deus Que você viva Querido Limitado Pela saúde Sabe Eu fui dirigindo Daqui Com o irmão Quilby Mas na volta Eu não dei conta De dirigir Porque eu machuquei Minha munheca Minha mão Eu não conseguia Nem Fechar as mãos Não conseguia mexer Minha mão Minha mão tava Enchada E quando a gente Saiu do Ceará Até Até Enchapadinha E quando eu cheguei Em Anapurus Anapurus Já é perto De Chapadinho Saí de Quixadá Chegamos já Em Anapurus Tarde da noite Tarde da noite não Já era Mais oito Sete horas Oito horas Foi que eu comprei Essa munhequeira Irmãos Automaticamente No momento Que eu coloquei Isso aqui Eu consegui Fechar minha mão Parece que foi Instantâneo E eu digo assim Uma pessoa Viver com dor Viver enferma Ela vive ilimitada E ela não consegue Cumprir o propósito Dela Por completo E isso a gente Vê muito É No meio do futebol Existem muitos Jogadores Que Quase todos Só dão conta De jogar Se tiverem dopado Por remédio Pra não sentir dor Aplicam injeções Pra não sentirem dor Mas quando passa O efeito A dor volta Então é muito complicado Você pode conversar Com qualquer tipo De jogador aí Todos já fizeram isso Eu já fiz isso Jogar com dor Sentindo dor Mas você Mas você É algo interessante Isso querido Que não é a vontade De Deus E algo incrível Que você vive Limitado E Deus não te fez Não fez o nosso corpo Pra viver limitado Pra viver enfermo Que tu não conseguisse Se abaixar Pra brincar Com teus netos Né Os irmãos mais velhos Né Você não poder De vez em quando Né Toda hora Né Comer um hamburguerzinho Na mãe Com seu filho Com a sua filha Né Comer uma Uma besteirinha Saudável Quando eu digo Besteirinha É uma carne assada Né Um pouco gordurosa Né Ah você não pode comer Porque colesterol alto Querido Não é propósito De Deus É aquilo que eu falo Claro que tem coisas Que competem a nós fazer Mas Uma pessoa que vive Com a pressão lá em cima E tudo E você vai ver A pessoa vive Ansiosa Vive preocupada Traz um desequilíbrio O que é isso? É o pecado Irmão O pecado Meu Deus Tem que fazer isso Tem que resolver aquilo E vive Sempre preocupado E Jesus fala Meu filho Olhe para as árvores dos céus Que não a juntam Mas todos os dias Elas não comem Porque o Pai Celestial Prove Sabe querido Hoje nós vemos Pessoas deixando de viver O seu propósito Porque estão enfermas Na incredulidade São limitadas Fisicamente Mas eu digo algo Para você Querido Que Deus Ele quer que você Desfrute Do que a Bíblia Declara Pelas pisaduras De Cristo Nós somos sarados Ele levou Sobre si Todas as nossas Dores O castigo Que nos traz A paz Estava sobre eles Aleluia Amém E no nome de Jesus Nós somos curados Para encerrar Eu quero que você Abra sua Bíblia Em Atos É a vontade de Deus Querido Você viver Tudo que ele te criou Tudo que ele formou Para você viver Assim como vai bem A tua alma Você vai bem em tudo Em todas as áreas Não apenas Na vida Da saúde Mas na vida familiar Na vida profissional Na vida conjugal Sentimental Em todas as áreas Da sua vida No nome de Jesus Atos capítulo 9 Atos capítulo 9 No versículo 32 Aleluia Versículo 32 A palavra de Deus Fala assim Aconteceu que Passando Pedro Por toda a parte Veio também aos santos Que habitavam em Lida E achou ali Certo homem Chamado Enéas Jazendo numa cama Havia oito anos O qual era? Paralítico Oito anos Deitado numa cama Querido E disse-lhe Pedro Enéas Jesus Cristo Te dá saúde Levanta-te E traz a tua cama E logo Se levantou E viram todos Que habitavam em Lida E Sarona E os Os quais Se converteram Ao Senhor Você já imaginou Querido Uma cura De um homem Trazer salvação Para duas cidades Você já parou Para pensar Se Deus Fizer um milagre Aqui No nosso meio E se converter Coracê E Tapanã Todinha Por causa De um sinal De um milagre Na vida De um homem E eu não Digo isso Por causa Do milagre Mas de um homem Que voltou A viver O propósito A palavra Foi Chegando Na cidade Eu imagino Que esse homem Era muito conhecido Para duas cidades Se converter E viram E viram Todos Que habitavam Em Lida E Sarona As quais Se converteram Ao Senhor Deus quer Que você Querido Seja curado Viva uma vida Livre de enfermidade Deus quer Que você Viva uma vida De prosperidade Sabe Quem te conheceu No vale da sombra Da morte Vai te ver Como um testemunho Vivo Quem viu O seu casamento O fiasco Que era Quando você Estava no mundo A miséria Que você vivia No mundo A pobreza mental A realidade Financeira Que você vivia Os sonhos Que você não tinha Mas hoje Você tem O que você Está vivendo Sabe Isso é importante Para que querido Para que você Manifeste A glória Do Senhor Assim como vai bem Aqui dentro Todas as outras Áreas da nossa vida Precisa andar bem Também Querido Isso É para que A glória De Deus Se manifeste Então Uma pessoa Que entende Que é resolvida Aqui dentro Ela entende Que a prosperidade Dela É para glorificar A Deus Ela entende Que o carro Do ano dela É para glorificar A Deus Ela entende Que a casa Dela É para glorificar A Deus Os recursos Dela O casamento Que Deus Transformou É para glorificar A Deus É para servir A Deus A cura O milagre Que Deus Trouxe a ela É para glorificar A Deus Sabe querido Não é plano de Deus Que a gente viva Limitado Mas que a gente Viva e desfrute Do que a Bíblia Declara Mais uma vez Eu digo para vocês Não se apegue Ao processo Amém Mas se apegue A palavra De Deus O processo Tem um tempo Determinado E talvez Alguns que estão Aqui nessa noite Hoje Já era para ter saído Faz tempo Desse processo Faz tempo Quanto tempo Essa igreja tem aqui Dez anos Vai fazer Já fez onze Nem lembro Já fez irmão Nem a senhora Que é a mais velha Lembra Irmão de Lene Quando foi Que inaugurou Rapaz Eu vou Pesquisar Olha Nem os meus Irmãos mais velhos Sabe Rapaz Estamos A gente precisa Se converter Viu Você percebe Querido Mas é uns onze Anos que a igreja Do Angelim Já tem Você percebe Que Nesses onze Anos Você acha Que você está Vivendo tudo Que Deus Ele sonhou Para você Nesses dez Anos Nesses cinco Anos Três Quatro Dois Um Nesses meses Amados Assim como vai bem A nossa alma Nós precisamos Externar isso Aqui fora Aleluia Então é a vontade De Deus Que você vá bem Em todas as áreas Você está entendendo Essa palavra É a vontade De Deus Que você termine A sua casa É a vontade De Deus Que você faça Uma casa Sabe Se você tem um sonho De ter um carro Faça uma casa Com garage Amém É a vontade De Deus Se você quer Fazer faculdade Você vai Fazer a faculdade É a vontade De Deus Aleluia É a vontade De Deus Que você cresça E prospere É a vontade De Deus Que você seja Um ganhador De alma É a vontade De Deus Se você tem Um sonho De fazer Algo diferente Na igreja Que Deus Está te chamando Sabe Para fazer Lá na sua rua Lá na baixada Na sua escola Deus está te chamando Para fazer algo Que vai mudar A realidade Da tua rua Se Deus Está te dando Gerando sonho No teu coração É a vontade De Deus Assim como você Está bem aqui dentro Você precisa externar Isso É de dentro Para fora Aleluia Se apegue A palavra De Deus Amém Fique de pé Em nome de Jesus Salmo 32 Depois você Pode ler Salmo 31 Salmo 51 Salmo 32 Convido você A fechar os seus olhos E se tem alguém aqui Que não aceita Talvez você diga Não pastor Mas é porque É a idade Ah pastor Porque Na minha família Todo mundo tem isso Todo mundo Passa por isso Mas eu quero dizer Algo para você Você é uma nova criatura As coisas velhas Já passaram Então a partir de hoje Querido Se posiciona No nome de Jesus Deus está aqui Se tem alguma coisa Que Ainda precisa ser exposto Diante de Deus Querido Exponha Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Enquanto essa canção Declara Você pode colocar A sua vida Diante do Senhor Deus ele está aqui Nessa noite Você pode derramar Seu coração A sua vida Diante do Senhor Se você Sente Enfermidade No teu corpo Aí onde você está Coloque a mão Coloque a mão Na região E eu ordeno No nome de Jesus Seja curado Agora Pai eu declaro A cura Aonde essa pessoa Sente dores Constantes Aonde ela é Paralisada Aonde ela não pode Fazer movimentos Eu declaro a cura Agora Em nome de Jesus Toda dor Vai embora Pai eu ordeno No nome do teu filho Jesus Jesus te cura Hoje Eu declaro Hoje Tem alguém aqui Com sentimentos De depressão Vai embora Vai embora Em nome de Jesus Toda tristeza Vai embora Agora Em nome de Jesus Vai embora Agora Satanás E seus demônios E seus demônios Vão embora Agora Toda influência Do mal Que tenta Contra tua vida Contra tua família Contra tua casa Tua parentela Eu ordeno Saiam agora Eu declaro Que todo o rastro Do passado Que dava legalidade Para Satanás Operar na sua vida Estão sendo apagados Agora Porque o sangue Do cordeiro Te lava Te purifica Porque o preço Que Jesus Pagou na cruz É suficiente Só precisa Você crer Tome posse Do que a Bíblia Fala Tome posse Do que a Bíblia Declara A poder de Deus No nosso meio Igreja A poder de Deus No nosso meio Igreja A poder de Deus No nosso meio A poder de Deus A poder de Deus Entre a ação Agora Um destravamento No teu ventre Agora Deus desemboca Teu ventre espiritual Agora Todo atraso Saia A tua vida espiritual Vai ter um novo destino A partir de hoje Visualize Saia Saia do lugar De limitação Agora Saia Saia Alonga Bem As tuas Tendas Firma Bem As tuas Estacas Alonga Em nome De Jesus Firma Bem O teu relacionamento Com Deus Porque ele está Te equipando Para coisas Maiores O Espírito Santo De Deus Está no nosso meio Você pode ouvir Deus falando É o seu coração Igreja Deus te fará Sobressair No meio Da tua Parentela Assim como Ele honrou A José Ele te honrará Eu declaro Agora Em nome De Jesus Uma aceleração No processo Eu declaro Uma aceleração Agora Uma aceleração No propósito De Deus Para a sua vida Todo atraso Saia Deus está Mandando te falar Isso Hoje Igreja Pegue Para você Essa palavra No nome De Jesus Receba O aceleramento Uma aceleração No plano De Deus Para a sua vida No propósito A qual você Nasceu Não há crise Que vai te parar Não há dificuldade Que vai te parar Porque o Deus Que honrou a José No meio da fome Esse é o Deus Que você serve E Ele Coloca a mão Ele colocou a mão Sobre mim Sobre você E você é abençoado Você pode levantar As suas mãos Bem alto Você já é abençoado Querido Você já é Agraciado Por Deus Ele te fará Brilhar Ele vai na tua frente Ele vai pela tua frente Ele vai adiante De ti Ele vai adiante De ti Deus vai te honrar Deus vai te honrar No meio da tua parentela Deus vai te levantar No meio da tua parentela Não é pela riqueza Não é pela riqueza financeira Mas é pelo caráter de homem Mulher de Deus É pela pessoa de Cristo Que habita em você É para a glória de Deus Irmãos igreja Irmãos igreja É para a glória de Deus A minha graça te basta Receba no teu coração Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta homem de Deus Levanta mulher de Deus Te levanta jovem de Deus Te posiciona homem Te posiciona homem mulher Te posiciona igreja Te posiciona Te posiciona Te posiciona No nome de Jesus Aleluia pai Eu creio Está ligado nos céus E aqui na terra O que o senhor ordenou Nos céus Eu posso ver acontecer Aqui no Eduardo Angelim Jesus Salvação Mudança Transformação Curas Milagres Sinais Prodígios E maravilhas Os sinais Seguindo Os que creem As maravilhas Do senhor Fluindo No meio Das famílias O avivamento O avivamento Meu Deus Acontecendo Dentro das redes Meu Deus Meu Deus Pessoas frutíferas Desse lugar Pessoas frutíferas Em todas as áreas Familiar Espiritual Ministerial Financeira Meu pai Na saúde Em todas as áreas Em nome de Jesus O dia 20 Está certo Desse mês Rede de casais Para o dia 20 E a rede de mulheres Para o dia 23 As duas programações Que vamos ter alteração Porque Domingo agora Nós vamos Começar Querido Despertar Sabe Você Que estava se sentindo Assim meio longe Meio Meio Distante De Deus Eu quero dizer Para você hoje Aproveite Aproveite essa semana Para você não falhar E você Experimentar Tudo que Deus tem Para a sua vida Nós começamos o ano Declarando Que Nós temos um tema Desse ano E o tema desse ano É vivendo o poder Do Espírito Santo Amém E uma das evidências Do poder do Espírito Sabe o que é Querido A gente viver Uma vida Viva Sabe Uma vida É Uma vida constante Com Deus Amém E esses avisos É Eu quero deixar Para você Amanhã Rede infantil Tudo certo Não vai dar Para você Então a Mara Pode assumir Mara Dá para te assumir Amanhã Dá conta Junto Junto com a equipe Da irmã Irmã Maria Vai dar certo Vai viajar Amanhã ou não Depois eu conto Aí com a irmã Maria Não vamos deixar De ter Não Amanhã No nome De Jesus Já deu tudo certo No final A gente Ajeita Como é que vai ser Tá bom Amanhã também À noite Fazer uma reunião Aqui com todos os jovens Tá bom Toda a galera Do Missão Jovem Amanhã venham Que a gente vai fazer Um momento muito bom Aqui E vai ser uma bênção De Deus Tá certo Tem coisas poderosas Para a gente fazer Realizar Então os avisos Que nós temos Para dar É sobre a rede De casais Né Para o dia 20 E a rede de mulheres Que foi transferido Também para o dia 23 Tá bom Então amados Domingo a gente vai começar O despertar Né Domingo a gente Vai começar E vai ser Bênção de Deus Tá bom A pastora vai chegar No domingo Né Domingo ela vai estar aqui Já com a gente No culto Eu creio No nome de Jesus Né Não nesse domingo Só no outro Né Porque Ela precisou ficar Para acompanhar A pastora Mônica Que teve que fazer Uma pequena cirurgia E para ajudar ela Com as crianças São duas Né E mais a Annalise Né Então a Annalise E ela estão cuidando Dos outros lá Né Então vai ser Uma bênção de Deus Mas a A pastora Maiara Vai estar retornando No domingo Que vem Se encendesse No outro E a gente Como igreja Vamos estar aqui Junto Então essa semana Vai ser uma semana Poderosa Tá certo E outro aviso Que eu quero dar Aos líderes Né Você que está envolvido Na liderança Da igreja É Líderes e vice-líderes Domingo agora Nós vamos também Ter pela manhã A nossa reunião Geral Tá bom Então é indispensável Né Você que Tá inserido Na liderança E na vice-liderança Você que é Ministro de louvor Você que tá Obreiro Você que tá Inserido Nessa Na realidade Né Da liderança Da igreja Aqui do Angelim Domingo a gente vai ter Uma reunião geral Então a pastora Evonice Convocou Todos nós A incentivar vocês Porque O segundo semestre Já começou Amém Amém igreja Então o nome de Jesus Aqueles que ainda não chegaram Das férias Mandem mensagem Tá certo Se tem alguém Da sua célula Que não tá aparecendo Vá na casa Tá certo Entre em contato Então não vamos deixar Ninguém ficar pra trás Tá bom Então é esses São os avisos E desde já Se determine Aos sete dias Estarem aqui O que queridos Domingo é 18h30 Mas os demais dias Da semana Será sete e meia O que Todo mundo entendeu Então fique de pé Em nome de Jesus Eu tava com muita saudade De vocês Né E nós já estamos de volta E temos muito pra fazer Tá bom Muita coisa Muita terra Pra desbravar Muita alma Pra ganhar Tá certo Então feche seus olhos Pai Em nome de Jesus Obrigado Obrigado pelo teu amor Obrigado pela tua palavra Obrigado por cada filho teu Que aqui está Nos leve para suas casas Embaixo da tua segurança Da tua proteção Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus